O Versatilis é um fungicida importante para compor a estratégia de controle químico pensando em controle de ferrugem asiática. Hoje é muito importante alternarmos fungicidas com mecanismos de ação diferentes dentro desses programas de controle. Então, como no mercado não há fungicida com o mesmo grupo químico que o Versatilis, ele vem como uma estratégia importante para controle de ferrugem. Se nós compararmos a performance desse fungicida dentro dos programas de controle com os padrões de mercado, ele se mostrou muito eficiente. Então, pode ser utilizado como uma estratégia de controle químico pensando em estratégia de resistência. Nos últimos anos, a ferrugem asiática da soja causou danos severos na região sul do Brasil, assim como em outras regiões. Porque ao longo dos anos, nós utilizamos em sequência o mesmo fungicida, ou seja, fungicida dos mesmos grupos químicos. Nos últimos anos, nós tivemos a oportunidade de alternar mecanismos de ação de fungicida. E dentro dessa estratégia antirresistência, nós temos o Versatilis como um fungicida de grupo químico diferente, ou seja, mecanismo de ação diferente, aos fungicidas que já estão no mercado. Quando nós pensamos em estratégia de controle químico, nós temos que considerar alternar mecanismos de ação, aplicar fungicida de forma preventiva e sempre que possível, reforçar esses fungicidas que já estão no mercado. Então, se nós compararmos a performance do Versatilis, a performance de fungicidas padrões, seja eles sistêmicos ou multissítios, nós temos um excelente controle da ferrugem asiática. Portanto, as estratégias para o produtor é manter sempre o nível da doença baixo. Isso implica em trabalhar sempre que possível com cultivares resistentes, diminuir inóculos de ferrugem da região, trabalhar com fungicidas sistêmicos, alternando mecanismos de ação e trabalhar com fungicidas reforçando o controle. Dentro disso, podemos trabalhar com o Versatilis como uma estratégia de controle. Portanto, se eu pudesse deixar uma dica para o produtor é comece cedo e usem as ferramentas para manter a longevidade dos fungicidas, ou seja, trabalhem com a estratégia anti-resistência que é para o fungo não se acostumar às moléculas que já estão no mercado. O Versatilis é um fungicida do grupo químico das morfolinas, no qual nós não temos um outro representante no mercado. Então, ele é um grupo químico diferente dos fungicidas que já estão no mercado. Se eu comparar a performance da morfolina com fungicidas multissítios, por exemplo, eles tiveram performance muito similares no campo. Então, tanto o multissítios quanto a morfolina, elas podem ser utilizadas como estratégia anti-resistência. Isso é importante porque isso dá opções ao produtor de forma que ele possa escolher produtos que sejam mais convenientes em um determinado momento. E quanto mais o produtor alternar esses mecanismos de ação, menor chance do fungo se acostumar com esses fungicidas. BASF. We create chemistry.